Música Cerca de 6 mil desabrigados na fronteira oeste do Rio Grande do Sul receberam nesta terça-feira uma comitiva de agentes do Estado acompanhados do governador Tarso Genro. A cidade de Uruguaiana amanheceu ontem com o nível do rio a 11 metros e 56 centímetros, um crescimento de 25% em apenas 24 horas. A gente dá apoio, esse apoio tem três momentos, o primeiro momento é a proteção das pessoas, principalmente na questão da brigagem e da saúde pública, que nós estamos com a secretária Sandra para isso. O segundo momento é o início da reconstrução provisória de ruas, de desbloqueamento de estradas, de ajuda que a prefeitura dê para moradias e um terceiro momento de reconstrução mais estrutural. Ao todo, são 236 desalojados no município, um dos mais atingidos pela cheia do rio Uruguai. A água vem muito rápido, ficou guarda-roupa, ficou pia, ficou armário, já não deu para entrar mais na água. Somos pescadores, também não estamos trabalhando por causa da função da mudança. Agora o rio começou a baixar, pode ser que até o final de semana nós podemos avaliar os estragos da nossa casa. Nós tivemos em São Borja mais de 2.400 famílias atingidas, diretamente retiradas de suas residências. No município de Itaqui tiveram 10 mil famílias, pessoas, digo, pessoas retiradas de suas residências. E no município de Uruguaiana, nós atingimos a marca de mais de 5 mil pessoas atingidas também. Além de prestar solidariedade às famílias, o governador falou das medidas que estão sendo executadas para minimizar os problemas e para que as pessoas e a cidade possam voltar à normalidade tão logo as águas baixem. Ele também salientou a importância de o Estado ter decretado situação de emergência para agilizar o atendimento aos 124 municípios afetados com as chuvas. Estão sendo liberados 8 milhões de reais pelo governo estadual para as ações emergenciais, sendo 5 milhões da política de incentivo estadual à qualificação da atenção básica em saúde e 3 milhões da defesa civil. O contato com o governo federal é direto, além dos recursos federais, há também os recursos do Estado. Nós já liberamos 8 milhões de reais entre saúde e defesa civil. E estamos também disponibilizando um conjunto bastante grande de programas de assistência e de recuperação da infraestrutura do próprio governo do Estado.